Conheça o ágil reinventado. Porque a verdadeira agilidade dos negócios vem da liberdade, não das estruturas. Sua melhor maneira de trabalhar é específica para a sua equipe. No entanto, você está preso a uma estrutura amplamente usada, como Scrum ou Safe ou outra abordagem ágil. Claro que uma estrutura pode ajudar, mas o caminho mais inteligente a seguir geralmente leva em consideração outras abordagens. Estar preso a uma estrutura única mantém tantas organizações ágeis aquém dos resultados esperados. A verdadeira agilidade dos negócios vem da liberdade, não das estruturas. Disciplined Agile aumenta suas opções. Ele apresenta de forma clara as melhores práticas ágeis e as estruturas para que sua equipe possa encontrar as melhores maneiras de trabalhar. Veja além das estruturas ágeis prescritivas e obtenha melhores resultados mais rápido. Saiba como escolher a solução ágil certa para a sua situação. Apresentando Noções Básicas de Disciplined Agile. Um curso online, no seu tempo, de casa. Seu caminho para dominar o ágil começa aqui. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui do PMI Distrito Federal. Eu sou o Bruno, vou estar fazendo a mediação com vocês ao decorrer da noite de hoje. Junto com a Cris, que vai trazer o conteúdo para a gente. E para a gente começar, antes da gente começar, na verdade, vou chamar aqui o Matheus para dar uma palavrinha com a gente. Matheus é vice-presidente do capítulo aqui do DF. Matheus, contigo. Valeu, Bruno. Obrigado. Boa noite pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu começo agradecendo a presença de vocês aqui, da nossa comunidade. Mais um webinar do PMI Distrito Federal. Agradeço também os voluntários que estão aqui com a gente hoje. Os que trabalharam para que esse evento acontecesse. Temos aí o Bruno, o Rafael, a Cris, que também está voluntária aqui com a gente hoje. Cris, muito obrigado por ter aceitado esse convite para falar de um tema tão importante que eu vejo uma conexão muito grande com o gerenciamento de projetos. E assim como o PMI tem trabalhado muito a linha de agilidade, de trabalhar com inteligência artificial, segurança da informação é um tema que tem surgido muito nos conteúdos do PMI e que não teria motivo para a gente deixar de fora em nosso circuito de webinar. Então, muito obrigado por se disponibilizar para estar aqui compartilhando o seu conhecimento com a nossa comunidade. As portas do PMI estão sempre abertas. Eu fico muito grato por ter um profissional como você aqui com a gente. Eu espero que todos tenham uma ótima noite, que aproveitem esse evento e que acompanhem o PMI em suas redes sociais, em seus canais de comunicação. Bruno, está com você. Boa, valeu, Matheus. Turma, como que vocês estão por aí? Eu vi que vocês já estão aquecendo o chat. Todo mundo deu boa noite aqui. Boa noite, Luan. Boa noite, Gilberto. Luciene, Isadora. Todo mundo que já está aí um tempinho aguardando a gente. Como que está a expectativa de vocês? Responde aqui para mim. Vocês já trabalham com segurança da informação? Vocês trabalham com gerenciamento de projetos? Vocês só têm curiosidade sobre o tema? Coloquem aqui no chat para a gente ter um termômetro de como está vocês em relação ao tema. Hoje, então, a gente vai conversar aqui com a Cristiane Rodrigues. A Cris atua como coordenadora de segurança da informação. Possui mais de 18 anos de experiência em empresa de grande porte. Atualmente, ela está trabalhando no Centro de Atendimentos a Incidentes de Segurança da RNP. É responsável por projetos estratégicos para elevar a maturidade em segurança, conformidade, gestão de riscos, gestão de continuidade dos negócios e conscientização. A Cris também possui MBA em gestão de segurança da informação, gestão de continuidade dos negócios, cibersegurança e processo de negócios. Além de tudo isso, ela também é certificada como auditora líder na ISO 27001. Cris, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme compartilhar um pouquinho só do que eu sei e trocar experiência, ver o pessoal aqui, já todo mundo interagindo. Então, isso é legal. A área de segurança e de cibersegurança tem crescido demais. Então, cada vez a gente vê as dificuldades de fazer gerenciamento de projetos linkados ao sistema de gestão da informação, como a Juliana está comentando ali. Outras áreas a gente está gerenciando projetos de continuidade, mas também tem toda a parte técnica, né? De criação de SOC, como estruturar uma equipe de resposta incidente. Então, a área cresceu tanto, principalmente após o... Quer dizer, após, não, foi durante mesmo, né? O advento da pandemia. E isso fez com que nós, profissionais de segurança, com o apoio dos profissionais de projetos, fossem muito solicitados, tanto pelas empresas, pelas consultorias, né? Cada um no seu, de repente, no setor público também. E isso tem lá as vantagens, né? Porque a gente está sempre ali, o tempo todo, trabalhando, vendo projetos diferentes, com desafios diferentes, mas também tem essa questão, né? O quanto o tipo de negócio, o tipo de projeto, traz de desafio. E gerenciar esses projetos não é nem um pouco fácil. Nem para a gente que tem lá a parte... Vou falar do conhecimento técnico, e muitas vezes nem para quem é profissional de gestão de projetos mesmo. Nessa linha, o que a gente traz aqui, e eu espero que quem está aqui assistindo interaja bastante para que a gente possa, trocando essas experiências, qual é o ponto, né? O que a gente vê em uma... Cada área de negócio tem a sua necessidade. Segurança deixou de ser, há algum tempo, aquela área chata. Então, lá vem a Cris aqui engessar meu negócio, lá vem ela colocar controle que vai dificultar a minha vida, para trazer e agregar valor. Só que quando a gente começa a agregar valor, a gente fica muito requisitado. Então, quando a gente implementa planos de segurança, se a gente não entender essa dinâmica de olhar lá... Então, assim, eu tenho uma organização que ela tem mil servidores, 250 pessoas, 300 processos de negócio, né? E quando a gente fala de processo, talvez nem todos, mas eu estou olhando processos primários, secundários, de uma organização. Então, por onde começar? Se eu não tenho uma visão clara do que fazer e quando fazer, normalmente, como é que a gente começa esses projetos, né? Ah, uma empresa precisa implementar segurança. Ah, vamos escrever as políticas. Vamos olhar a área de TI. Então, vamos ver o que a TI tem de ferramentas e soluções de segurança. Tem um antivírus, tem um IDS, tem um EPS. Não vai ser efetivo, né? Se a gente não olhar realmente para aquele negócio e o que é crítico, eu olho para tudo e não olho para nada. Então, ter uma visão mais macro... Então, a gente sempre fala, né? Olhe de cima primeiro, ao invés de ficar olhando o seu mundinho. Então, esse desafio, para a gente que é profissional de segurança, e aí a gente pega um profissional de projeto, cola aqui no meu braço, vem comigo, me ajuda, né? Olhar. Então, tá. Por onde a gente começa? Por uma análise de risco? Então, vamos olhar o negócio, vamos analisar e ver quais são os riscos mais altos, né? E começar mais estruturado. Em alguns, a gente não tem esse tempo, né? Então, quando... O que a gente tem visto muito? As empresas estão sofrendo ataques cibernéticos o tempo todo. Algumas mais estruturadas, né? Boa parte do mercado, talvez, consegue se reestruturar e sair do outro lado, depois de um ataque e outras não. A gente tem um caso recente de uma universidade dos Estados Unidos. Tudo bem, ela já vinha com vários problemas ali, mas na hora que ela sofreu um ataque cibernético, ela resolveu fechar as portas, porque o tamanho da proporção desse ataque foi tão grande que ela não conseguia voltar mais, porque todos os controles não eram possíveis, falharam, e acabou não deixando com que ela seguisse o seu negócio. Então, quando a gente olha e já avalia o risco e fala assim, hum, o meu processo de negócio mais crítico é, por exemplo, a folha de pagamento, quando a gente está falando de um negócio de construtora, porque se você não paga, o pessoal que está na obra tem uma greve, então eu tenho aquela estratégia de proteger tudo o que está em volta daquele processo. Então, como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Qual é o recurso? Porque segurança, a gente fala muitas vezes que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu tenho recurso disponível para isso? Provavelmente não. Então, vamos começar por fase? Então, qual é a primeira fase? Então, a gestão de projetos traz essa visão de faseamento, de olhar para aquele processo que eu estou trabalhando e ir construindo essas ações. Então, porque normalmente a gente tem aquela ideia assim, né? Ah, vou implementar segurança. Então, eu vou fazer política, vou escrever processo, depois eu tenho que implementar. Isso é o clássico. Então, a gente sempre trabalha assim. Mas na hora que essa instituição, essa empresa sofrer um incidente, muitas vezes ela não consegue olhar para o processo, para a norma que está antes, ela tem que ir. Vamos lá, vamos voltar? Como é que eu faço para voltar? E o pessoal está ali, todo mundo trabalhando no gás. Mas se ela tivesse uma gerência de projeto bem estruturada e esses planos de volta em um cenário de crise já estivessem mapeados, quando essas duas áreas se juntam, né? E a gente está falando de continuidade e projetos, essa volta à normalidade é muito rápida. Porque você já tem o plano estruturado dizendo, faça isso, faça essa ação, faça a segunda ação. E vem a área de projetos, espera aí, eu vou coordenar isso para você. Porque quando você está numa crise, você quer resolver. E às vezes resolvendo, você bate cabeça. Mesmo com o plano. Então, esse profissional de projeto ajuda a gente a pensar mais estruturado. Legal. Ô, Cris, a gente tem um pessoal aqui, só para a gente ir interagindo, né? Acho que a ideia é que a gente bateu um papo, né? Bateu um papo aqui sobre gerenciar projetos de segurança e informação. A gente ia perguntar, né? Como que está o nível do pessoal, né? Sobre o assunto, ó. A Isadora falou que é uma curiosa do assunto. O Hudson é um gerente de projetos. Eu tenho que falar... O Luan, nunca trabalhei, mas já estudei sobre. Estou buscando sobre aprender mais. Então, a gente tem pessoas em diversos níveis aqui, né? Sobre o assunto de dificuldade de gerenciar projetos de segurança e informação. Acho legal a gente ter essa diversidade, né? Sobre as profundidades do pessoal que está aqui participando. E para a gente conduzir esse papo, né? A gente vai fazer uma... Vai ser um talk show, né? Vamos fazer aqui um talk show. E a gente quer muito que o pessoal vá participando, interagindo no chat, trazendo perguntas. E a gente vai fazer uma apresentação construída aqui, tá? Então, para ajudar a gente, eu trouxe aqui... Eu vou abrir um miro e a gente vai colocando os principais destaques aqui da sua fala, né? Para o pessoal também ir contribuindo, entendendo qual que é o nosso... Em que momento que a gente está certinho aqui do nosso papo, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui. Até porque, se você deixar, eu vou falar até meia-noite. Então, vamos fazer uma apresentação construída em conjunto aqui, beleza? Então, você começou a falar aqui como começar um projeto de sistema de informação. Vamos dar um passinho antes, Cris? Vamos contextualizar para o pessoal, já que tem bastante gente de diferentes níveis aqui. O que a gente entende por um projeto de segurança de informação, né? Quais são os... O que eu vejo em segurança de informação que caracteriza aquilo como um projeto de SI? Pergunta difícil, hein, Bruno? Porque pode ser muita coisa. Você pode ter um projeto de segurança que está atrelado a pessoas. Então, por exemplo, eu quero desenvolver métodos para conscientizar e educar os colaboradores de uma empresa. Então, eu tenho um projeto de conscientização, quando estou falando de pessoas, tá? Eu posso ter um outro momento em que eu estou falando de governança. E aí, é um projeto mais estruturado, onde eu dou um passo e olho de cima, como a Juliana disse, que ela está no momento de implementação do sistema de gestão de segurança, usando até a ISO 27001. Então, nesse, eu tenho um projeto de implementação da segurança, numa organização que ela não tem nada, por exemplo. Ou que ela já tem várias atividades, mas que elas estão espalhadas. Eu tenho um outro momento em que eu possa estar... Estou desenvolvendo um projeto para análise de risco de segurança. Nesse de risco, eu vou observar todos os impactos e vulnerabilidades que eu tenho num escopo. E esse escopo também serve lá para a gestão de... Para a governança, tá? Porque é muito complexo eu implementar segurança numa empresa inteira. Eu, normalmente, implemento num escopo. Então, quando eu falo de risco, eu também estou olhando para um escopo. Para poder ter aquela avaliação. O que é mais impactante? Aquele processo de risco muito alto? Então, eu começo por ele? Ou eu começo por um processo, por exemplo, de agendamento de salas? Ou eu começo por um processo de pagamento de folha? Então, para eu ter esse peso e saber por onde começar. Eu posso ter um outro tipo de projeto de segurança, que é a implementação da continuidade do negócio. Então, eu trago metodologias aí, por exemplo, da ISO 22301. A gente tem o Disaster Recover, que é o DRI, que também traz muito conteúdo para falar de continuidade de negócio. Nesse nível, eu já tenho uma empresa com processos um pouco mais maduros de segurança para poder implementar continuidade. E aí, como a gente tem pessoas aqui de conhecimentos diferentes, é continuidade diante de um cenário de crise. Como é que eu volto para a normalidade de uma forma mais tranquila e estruturada? Então, esse ponto da estruturação que o projeto traz para a segurança da informação, eu acho que é o ponto-chave, tá? Eu posso ter um projeto para fazer análise de segurança ou auditoria de segurança nos ativos de TI. Então, como é que funciona? Eu uso técnicas e ferramentas mais técnicas para identificar, por exemplo, se eu consigo burlar algum controle de segurança. Eu tenho um site, por exemplo, esse daqui que a gente está usando para fazer a transmissão. Eu uso algumas técnicas para identificar se, de repente, ele pode ser alvo de um ataque cibernético. E se for, quais ações eu tenho que implementar para que eu corrija essas vulnerabilidades? Eu posso ter um projeto para a criação de uma equipe de resposta incidente. Então, eu estou dando alguns exemplos de projetos de segurança que é para a estruturação mesmo. Tem muitos, muitos, muitos outros. Quer ir mais além? Ou a gente pode ficar neles? Tá bom. Acho que, no geral, a gente já tem um exemplo aqui, claro. Projeto de segurança de informação é um jeito de a gente construir algo para fazer com que os dados, as informações, né? Sejam entregues de forma mais otimizada, com mais proteção, com mais segurança mesmo, né? A palavra, né? Exato. Boa. Vamos ali para onde você estava. Como começar um projeto de segurança de informação? Eu posso ter essa análise de risco para traçar ou me identificar o que é prioritário. Eu posso ter um projeto de segurança começando por conta de uma legislação. Então, ou alguma imposi... Normalmente pelas legislações, mas também tem outros tipos de imposições, né? Dependendo do tipo de negócio. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que tenho ações na Bolsa de Nova York, eu tenho que seguir a CVM. Quer dizer, a CVM não. É. A CVM é brasileira. Eu tenho que seguir a SOX. Então, eu tenho toda uma metodologia que aquela empresa precisa ser auditada e comprovar que ela segue as melhores práticas. Se eu sou uma empresa que processa cartões de crédito e eu tenho o armazenamento, eu tenho que seguir o PCI. Se eu sou uma empresa hoje no Brasil e não estou com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou correndo riscos aí de, por exemplo, ter um vazamento e receber uma multa da agência, da NPD. Se eu sou uma empresa da Administração Pública Federal, eu tenho que seguir as recomendações das instruções normativas. Tem alguns tipos de órgãos que também seguem o CISC, que é uma outra recomendação. E tem as empresas que, por necessidade de negócio mesmo e para entregar valor, elas se certificam. Então, pode vir para uma necessidade de certificação. Em 27001, em 22301, eu posso ter, por exemplo, uma empresa certificada em SOC. Eu tenho o PCI, que é certificado também. Então, eu tenho essas... Por onde começar esse projeto depende muito da necessidade. Normalmente, a gente começa por uma análise de risco, mas pode ter outras vertentes que levam a essa necessidade de falar. Olha, eu preciso de segurança por esse motivo, porque eu quero proteger o negócio também. Vocês estão comigo? Estamos sim. Ah, tá. É porque deu uma... Aqui na minha região está chovendo muito. Então, pode ser que tenha alguma oscilação na minha internet. Eu peço desculpa para vocês. Então, assim, depois que eu tenho essa necessidade, né? Identifiquei o porquê que eu quero ter uma estruturação de segurança da informação ou que seja para proteção de dados, né? De privacidade. Eu consigo traçar. Então, eu tenho uma necessidade, ou eu tenho um risco, ou eu tenho uma legislação e eu começo a olhar o todo. E por onde começar, né? Eu preciso fechar um escopo. Como eu comentei anteriormente, eu não implemento segurança na empresa inteira. Apesar de alguns controles, por exemplo, a hora que eu escrevo uma política de segurança da informação, uma política de privacidade, ela atinge o topo. Então, eu estou olhando aquela empresa, aquela organização como um todo. Só que na hora de implementar, pensem assim, eu tenho uma empresa que tem filial no Brasil todo. Ou que eu tenho 5 mil funcionários. Eu consigo implementar em todas as unidades de uma vez só? Não, eu tenho que dar, fazer esse projeto por ondas, fazer ele por fases, aí cada um identifica da melhor fase. Primeiro, por conta de custo, tempo e a qualidade desse projeto. Que é muito comum quando a gente está fazendo gerenciamento de um projeto. E por que senão ele fica interminável. Então, quando eu olho e posso dizer assim, ah, o escopo da minha implementação é um data center. Ou o meu serviço de colocation. Ah, o escopo da minha implementação é o meu processo de negócio mais crítico. Que, por exemplo, numa empresa de processamento de cartão de crédito, é ali o Cora onde faz esse processamento. Ou então, eu tenho uma empresa que tem serviços aí respondendo a Juliana. Pode ser uma área de negócio, pode ser um processo, mas pode ser um serviço. Então, vamos pegar uma empresa de escala global, que vende serviço. Então, ela tem serviço de armazenamento seguro, ela tem serviço de compartilhamento de informações, ela tem o serviço de colocation, ela tem N serviços. Eu posso pegar o principal ali, de repente, que é o meu serviço de armazenamento. E com isso, eu foco naquele escopo. E aí, eu tenho que garantir que tudo o que eu estou desenvolvendo é implementado para aquele escopo. Então, por exemplo, eu tenho uma política ou uma norma que fala sobre treinamento de colaboradores. Então, uma campanha de conscientização. E essa empresa tem 5 mil usuários, mas aqueles que trabalham nesse serviço de armazenamento, eles se restringem a mil colaboradores dos cinco. Aqueles mil, eu tenho que garantir que façam todas as ações de conscientização, por exemplo. Então, ter esse escopo muito bem mapeado ajuda. Eu vou passar 10 anos só trabalhando com aquele escopo? Não. Vem um projeto de segundo ou terceiro ano, e aí eu faço para o serviço de armazenamento e para o serviço de compartilhamento seguro de informação, por exemplo. Ou então, eu tenho uma indústria que ela tem negócios diferenciados. Por exemplo, ela produz jeans e uma outra unidade de negócio, ela produz linha branca. Eu vou conseguir implementar nas duas linhas de negócio dela ao mesmo tempo? Não. Primeiro, eu implemento nenhuma. Aqui, quando já estiver maduro, eu posso ir para a próxima. E assim, em grupos grandes, é o que acontece. Porém, a norma de segurança é igual para as duas, a não ser que tenha algum requisito legal. Por exemplo, eu já trabalhei num grupo e que a gente tinha empresas, era de construção civil, tinha de tecido, tinha de cimento e tinha uma empresa de táxi aéreo. A empresa de táxi aéreo, por requisito legal, é um pouco diferente das outras. Então, eu tinha normas abrangente o suficiente para atingir a todos esses tipos de negócio, mas para essa empresa que era de táxi aéreo, eu tinha normas específicas, onde os controles eram mais rígidos, porque ali tinha uma legislação. Então, isso também é muito comum, quando você, dentro de um projeto, você tenha que diferenciar e identificar essa necessidade de você ter trabalhando um grupo grande e tenha as suas necessidades específicas. Quer ver um exemplo mais técnico? Então, você pode ter uma norma de senha que diz que todos têm que trocar ali sua senha a cada 90 dias e o padrão de senha é uma de 14 caracteres. Porém, para aqueles usuários que são administradores, a troca de senha deles é a cada 30 dias e a quantidade de caracteres para eles em 20. A principal, ele também precisaria seguir. Só que como o risco, né, naquele escopo por ser administrador é maior, a regra é mais apertada, então ela é mais rígida. Então, eu faço essa alteração. E isso é muito comum em projetos de segurança. Bruno, a gente tem mais alguma pergunta que eu não estou vendo aqui ou vamos seguindo nessa batida aqui? Podemos seguir. A Juliana tinha feito uma pergunta ali, mas você respondeu. O Paulo acabou de me enviar uma. Cristiane. Opa, minha câmera nem está aparecendo aqui. Cristiane, para fixar meu entendimento de projetos de segurança e informação, podem ser extremamente complexos e onerosos ou simples e fáceis de implementar. Dependerá do escopo a ser definido. O escopo a ser definido é o realizar análise de risco com foco no negócio. Riscos pertinentes à continuidade do negócio. Exatamente. Você foi cirúrgico agora no comentário, Paulo. Eu posso ter um projeto de segurança para realizar a implementação de uma norma de senha e a mudança da cultura. Mas eu posso ter, por exemplo, um projeto tão complexo quanto implementar uma gestão de continuidade de negócio. Quando a gente fala de continuidade, a maior parte das pessoas pensam assim, ah, é só o plano da TI. Basta eu ter um link redundante e está tudo certo. Só que aí, quando a gente olha para um guarda-chuva maior, que é a gestão dessa continuidade de negócio, a gente está falando de um... Poderíamos até chamar de um projeto para cuidar da área de tecnologia, que é o disaster recovery, mas eu tenho um outro projeto, que é como é que a área de negócio vai continuar trabalhando quando eu tenho uma indisponibilidade da tecnologia. Então, pensei assim, Ah, eu uso um sistema para controlar todos os meus processos, um RP. Por conta de um incidente, pode ser uma queda de energia, por exemplo, esse sistema vai ficar indisponível por um dia. Área de negócio, você consegue ficar um dia parado? Aí ele pode falar assim, depende do dia. Se for uma área, por exemplo, de financeiro, ou a que processa ali e encaminha para o banco, o controle de pagamento, e for no dia do pagamento, entendem que o impacto aqui é muito grande, se eu ficar um dia sem sistema? Então, a área vai falar assim, ó, para mim um dia não dá? Ah, tá, mas e se acontecer? Aí ela vai ter toda uma estratégia de trabalhar sem o sistema. Então, ela vai, por exemplo, encaminhar e pedir para o banco fazer o mesmo pagamento do mês anterior para os funcionários? Pode ser uma saída. Então, a gente tem essa parte da continuidade da operação ali do negócio. Eu tenho uma outra, que é, diante de um cenário de crise, quem é que vai a público comunicar esse incidente? Ou esse desastre? É que o desastre é um incidente que causa indisponibilidade maior, pode ter impacto na vida das pessoas. Lembrem, por exemplo, do caso de Brumadinho, tinha uma pessoa lá formal com o texto pronto. Ela estava lendo o texto. Por quê? Porque isso é preparado dentro da continuidade. Então, tem lá uma pessoa que vai ser o porta-voz da empresa e vai falar. Se acontecer esse cenário, o texto é esse. Se acontecer este cenário, o texto é esse. Então, a gente tem a área de comunicação trabalhando muito junto com a continuidade. Eu tenho uma outra, que é quem faz a gestão da crise. Então, quem é que vai tocar o bumbo ali? Essas pessoas que tomam decisão. O que fazer em cada cenário? Então, também tem todo um treinamento, tem toda uma estratégia, vamos dizer, quase um outro projeto para implementar a gestão de crise. Em algumas metodologias, eu tenho também a gestão de incidente, para que não deixe o incidente virar uma crise. Então, por exemplo, eu tive um site, os hot sites da empresa, o principal invadido, e colocaram lá uma imagem qualquer no site. Se eu tiver estruturado e os planos de resposta a incidente muito claro e estabelecido, eu volto rapidinho. Eu vou lá, volto o backup do dia anterior ou mudo a aplicação para que tire aquela imagem e ok. Se eu não tiver, isso pode demorar um bom tempo. Então, como é que a gente se estrutura para isso? Também faz parte desse guarda-chuva que a gente chama de gestão da continuidade de negócio. O tempo, aí também contribuindo um pouco, por exemplo, a implementação de uma ISO 27001, que hoje a gente está falando de 93 controles, dependendo do tamanho do negócio, pode durar um ano, pode durar seis meses, pode durar quatro meses, então depende da quantidade de pessoas, de recurso que você tem disponível, humano, financeiro. Então, assim, eu tenho uma empresa de mil colaboradores. A equipe de segurança tem uma pessoa que cuida de GRC, que é Governança, Risco e Continuidade. Eu tenho uma pessoa que cuida de C-Search, que é a equipe de resposta e incidente. Eu tenho uma pessoa que é técnica. Com três pessoas para implementar uma ISO, imagine o tempo que isso vai demandar. E um ponto que eu acho que é chave de sucesso para os projetos de segurança é que segurança depende de outras áreas. Então, assim, eu não implemento segurança sozinha numa empresa. Eu preciso da área de tecnologia, eu preciso da área de recursos humanos. Só um minuto. Desculpem. Eu preciso da área de continuidade, quer dizer, de recursos humanos. Eu preciso do jurídico trabalhando comigo, da equipe que desenvolve sistemas. Eu tenho, por exemplo, os desenvolvedores de novos sistemas. Segurança, vocês vão perceber, que ela é praticamente transversal a todas as áreas. Eu tenho a área de suprimentos, porque eu preciso alterar o processo, por exemplo, de compras. Há algum tempo atrás, você não via quais empresas avaliando riscos de segurança na contratação de um fornecedor. Hoje é muito comum que ver um projeto que a gente tem, assim, muito, que é uma mudança de cultura e que faz uma diferença enorme quando você vai contratar uma solução ou quando você vai desenvolver um novo sistema. Isso é um projeto. Segurança tem que estar envolvida do começo até o fim. No começo, para ajudar a definir os requisitos. Então, ah, eu preciso de um sistema que faça transmissão de webinários e tenha interação no chat, tenha a parte visual, habilitar a câmera, habilitar áudio, que eu possa compartilhar a minha tela, que seja capaz de gravar essa sessão. Isso são requisitos de negócio. A área de tecnologia vai trazer os requisitos para falar, olha, para esse tipo de aplicação, de sistema, você precisa ter tais ativos de TI envolvido. A área de segurança vem e fala assim, para você desenvolver essa aplicação, você precisa, junto com esses ativos de TI, ter uma arquitetura segura. e para esse tipo, você vai precisar ter um requisito de controle de sessão, de controle de quem entra e quem sai, vou ter que implementar uma senha forte, vou ter que olhar questões, por exemplo, se eu não posso ir ali no caminho do browser e colocar um comando e ele aceitar. Então, são requisitos que serão necessários para desenvolver essa aplicação. E tem um acompanhamento. Ah, eu vou contratar um fornecedor para fazer esse desenvolvimento. Será que esse fornecedor tem processos de segurança implementado? Então, vamos lá, eu vou perguntar para ele durante o processo de compras. Fornecedor, você tem processos de desenvolvimento seguro? Você usa a criptografia? Você tem cuidado com os usuários que administram o seu banco? Qual é o banco de dados que você está utilizando? Então, a gente faz essa análise também. Quando tiver em processo de desenvolvimento, que a gente faz a esteira, então, tem ali os passos que segurança vai acompanhando. Depois, antes de um sistema entrar em produção, eu vou lá e faço uma análise de segurança, um pen-teste, para ver se essa explicação, primeiro, atendeu todos os requisitos que eu defini anteriormente, e depois, para ver se durante o desenvolvimento não escapou nada, e ela está segura naquele momento, obviamente, para poder entrar em produção. E qual é o passo seguinte? Eu dou ok para entrar em produção e fechou, acabou o projeto, encerrou? Ele entra em um outro processo, aí normalmente é um processo, em que, de tempos em tempos, essa aplicação vai passar por uma outra análise para ver se não tem novas vulnerabilidades, porque qual é o ponto, né? A gente não desenvolve uma vez e fechou. Tem que ficar testando de tempos em tempos. Então, normalmente, a saída, a entrega final de um projeto de desenvolvimento de software, por exemplo, vai puxar ou vai ser a entrada de um outro processo que a gente tem nas organizações. Então, esses desafios para gerenciar esses projetos, né? E que recurso que você coloca num projeto desse tipo é só um recurso técnico ou entra um recurso de governança também? Então, normalmente, esses recursos de governança trabalham junto com os técnicos. E isso faz com que processos e projetos caminhem muito junto depois de um certo nível de maturidade. Eu vou pegar aqui agora, Bruno, a pergunta do Adilson, tá? Você quer? Vamos lá. Vamos lá. Vai o que o Adilson colocou aqui para a gente. Projeto de segurança da informação envolve e inclui elementos de governança, de processo, de tecnologia e pessoas. Gestão da mudança não seria essencial em um contexto como esse por envolver questões culturais das pessoas da organização? Qual a sua experiência na aplicação de prática e gestão da mudança e como isso impactou nos projetos? Acho que ele engloba as duas mensagens deles e dá para formular uma pergunta. O Paulo também colocou algo ali adicionando a questão da Adilson. Aí você vê se a gente responde depois ou responde junto. Mas quais boas práticas você utiliza para proteger o projeto da operação visto que em algum momento as ações quase que se mesclam? Tá, vamos lá. Primeiro, gestão de mudança é essencial. Tanto durante o projeto e depois. É, deixa eu ver só para eu pegar o nome. Adilson, né? É, Adilson. Toda vez que, por exemplo, a gente identifica uma vulnerabilidade numa aplicação ou num processo quando essa mudança então identifiquei uma vulnerabilidade no ativo de TI e tem uma correção disponível já, né? O fabricante ou o fornecedor ou dentro dos processos internos isso está bem claro. Eu não posso simplesmente ir lá e falar assim vou colocar essa mudança essa correção e ok. Vai passar por um processo de GEMUD inclusive um dos controles da ISO 27001 é a gestão de mudança então tem tudo a ver é, para que primeiro se acontecer algum problema durante a atualização a gente consiga ter todos os passos para voltar e outro para ficar o registro o que foi alterado quando foi alterado por que foi alterado qual é o risco dessa alteração quando a gente e você deixou ali em caixa alta pessoas é bem importante porque qual é o ponto principal e talvez o mais difícil dentro de um projeto de segurança e o dia a dia de uma equipe de segurança são as pessoas a gente comenta muito, né? hoje que é um ponto muito importante é o fator humano as pessoas são movidas por sentimentos então vou dar um outro exemplo campanhas de phishing e a gente recebe phishing o dia inteiro de qualquer lugar ou SMS no WhatsApp ou um contato fake no LinkedIn no Instagram no Facebook só que dependendo o nosso estado emocional pode ser que você clique naquele link ou porque você estava desatento ou porque te chamou muito atenção então por exemplo dia das mães eu vi uma empresa que ela montou toda uma campanha de phishing e tinha lá assim eles encaminharam esse e-mail na hora do almoço bem próximo do almoço apresentei aquela pessoa especial da sua vida tinha todo um contexto ali clique aqui para pegar o seu voucher de presente na empresa X aí sabe quando você vai almoçar e isso quase não é como hoje você fica olhando seus e-mails ali aí você bateu nossa que legal ou outro casos também assim quando é muito chamativa a empresa está disponibilizando um novo benefício ou você está ali louco para comprar um um celular novo um presente para sua esposa um presente para o seu filho para o seu marido e vem aquela poupa lindo maravilhoso e você olha assim nossa né não estou estou aqui mesmo vou lá clico então esse ponto de pessoas é tão relevante para a gente porque é um dificultador e também pode ser um facilitador por que que ele é dificultador pensem assim eu tenho a segurança rodando redondinho então os ativos estão atualizados o processo de gestão de mudança está rodando bonitinho os processos estão atualizados análise de risco não tem riscos fora ali do nível aceitável como diz um colega meu de empresa está tudo sobre pressão e temperatura normal só que eu tenho o fator humano chega um phishing essa pessoa clicou e se o nível de acesso que ele tiver ele bypassa todos os controles tecnológicos e de processo que eu implementei então assim como na gestão de projetos pessoas também é um desafio né gerenciar os stakeholders a equipe de projeto também né mantê-los motivados ali naquele momento a cultura move a empresa e também tem esse ponto é um fator de risco muito alto então tem estudos recentes por exemplo do Gartner né e de outras empresas que falam isso que por volta de 2030 é as pessoas serão o maior fator de risco dentro de uma organização e muitas vezes não é por falta de treinamento não é por é um descuido então é a mudança cultural e aí envolve gestão de mudança e a gente não tá falando só de gestão de mudança de TI aquela pura e clássica que o AIT preza a gente pode tá falando de gestão de mudança de pessoas de processos também né levando ele pra um âmbito maior é de extrema importância não dá pra fazer sem avisar sem comunicar sem planejar sem organizar é espero que eu tenha respondido o adiós só agora deixa eu completar com a resposta do Paulo sim o que que a gente tem né como eu falei eu tenho a entrega de um projeto que é a entrada de um processo depois ou o processo vai se autoalimentar de outras fontes mas a a finalização de um projeto né aquele o gol terminamos ele gera mesmo essas questões que se mesclam ali entre projeto e processo quando a gente fala de boas práticas pra proteger o projeto da operação se aqui eu tô entendendo bem o que você tá dizendo e se eu não tiver depois você escreve aqui a gente vai fomentando essa discussão é o que que a gente tem né pra segurança da informação a gente utiliza é a nossa grande mãe que é a 27001 mas você tem NIST você tem SIS que são frameworks muito tão bons quanto com abrangências um pouco diferentes e você pode mesclar COBIT por exemplo então pra avaliar a maturidade desses outros frameworks então por exemplo eu tenho uma política de segurança que é o controle número 1 da 27001 né política e normas como é que eu sei se em que nível de maturidade eu tô uma empresa não tem uma política ou ela tem isso gerenciado então o COBIT ajuda a medir essa escala mas eu posso avaliar também a efetividade essa norma está boa o suficiente pra mim pro meu tipo de negócio e a implementação atinge a todos os escopos definidos então se eu fechei num escopo quando eu olho lá embaixo na evidência daquela implementação eu tô atingindo o que era pra estar atingindo mesmo então vem essas outras metodologias que podem nos ajudar a fortalecer a implementação de segurança não sei se era isso e se eu respondi vocês dois então podem deixar aqui o comentário por favor tá Cris vamos a minha câmera tá com um pouquinho de dificuldade mas vocês me escutam né sim beleza vamos 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 passar um pouquinho aqui como começar um projeto de sistema de informação você contextualizou a gente vamos entrar ali na execução pra gente já entrar nas maiores dificuldades ali qual que são as principais estratégias de execução desse projeto de sistema de informação né você falou que a gente tem ali pra seguir o plano da própria método né ou da própria quando a gente tem a ISO pra nos ajudar que define o escopo né como que a gente segue pra executar um projeto de segurança de informação tá depende muito da estrutura da governança da empresa tá tem empresa que tem lá todo o seu sistema normativo que fala que eu tenho as diretrizes depois que as diretrizes são as políticas depois eu tenho normas e pode estar no mesmo nível das normas instrução normativa instrução administrativa depois eu posso ter pensando assim a política é o nível tático as normas instrução administrativa instrução normativa são o nível eu falei tático no primeiro né a política é estratégico tá eu tô de vez em quando tem uns lapsos aqui então voltando gente desculpa a política é estratégica então ela não tem que dizer como ela dá as diretrizes do que eu preciso implementar depois eu desço pro nível tático que eu tenho as normas instrução administrativa instrução normativa depende muito do tipo de negócio e depois eu tenho a operação que eu tenho os processos pode ter manuais guias script e então a evidência de que toda essa estrutura normativa foi implementada essa é uma linha da execução desse projeto então eu sigo por fases primeiro eu vou lá pra política depois a instrução normativa e a execução os processos e a execução normalmente essa é a pirâmide da segurança clássica tem empresa diferente bem porque ela não tem política ou porque ela não teve o tático e junta né existe só a política e depois a operação mas um fator e aí eu já vou trazendo alguns pontos um fator de sucesso a minha política é boa o suficiente quando o meu usuário entende então não adianta eu ter um documento de 300 páginas que o usuário não vai ler e não vai entender então hoje a gente fala muito daquelas políticas no estilo smart que é uma que tem um outro nome também e eu nunca lembro esse nome tá se alguém aqui lembrar por favor comente quando eu uso uma palavra então assim a política de segurança da empresa da Cris é definida na palavra segue tá e aí qualquer pessoa dentro daquela organização que você pergunta você sabe qual é a política de segurança aqui da empresa da Cris vai virar sei tá definido na palavra segue porque o S é de segurança o E é de excelência e o G é de governança isso tem um nome eu nunca lembro qual é esse nome tá gente mas eu acho que a explicação deve ter ficado claro então o ponto chave é quem precisa ter detalhamento é quem tá implementando quanto mais fácil pro nosso usuário mais fácil fica a vida dele e aí o fator de sucesso não é só pro projeto é pra segurança é pra empresa é pra agregar aquele valor que eu falei acho que na minha primeira fala que é segurança precisa agregar valor pro negócio e não ser o chato que ingesta os processos e nem a área que gasta muito e que é custo segurança não é mais custo pro negócio segurança é valor é entrega então essa é uma das estratégias né pra que a gente implemente um projeto só que quando a gente tá implementando esse projeto não adianta eu ter tudo documentado tudo bonito que só serve pra auditor ver que fica engavetado que na prática ninguém vivencia ninguém implementa por isso que eu disse que tem que ser fácil de entendimento outro ponto que é bem importante é como é que eu chego na operação então aquela parte voltando a pergunta do Adilson também ou alguma outra pessoa que colocou pessoas em caixa alta pessoas se é segurança né equipe de segurança e a equipe que tá no projeto o gerente de projetos não conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas que estão em volta e que vão vivenciar a segurança não vai adiantar muitas vezes a gente fala não adianta chegar com os dois pés no peito de ninguém porque a cultura de segurança não é um item que você vai fazer a for eu não acredito nisso tá de verdade ao longo desses 20 quase anos de experiência com segurança eu não vi nenhum projeto que desse certo desse resultado e fizesse a mudança da cultura quando você fala que tem que ser goela abaixo né top você vai fazer porque você tem que fazer não você precisa entender o porquê que você tá fazendo aquela atividade porquê que você tá implementando segurança porquê que tem que mudar a vida do colaborador se o colaborador né esse usuário que tá ali dentro daquele projeto não conseguir entender que aquilo é bom pra vida dele ele não vai implementar na empresa se ele compartilha as senhas dele com outras pessoas dentro de casa então a minha senha do do facebook é compartilhada com todo mundo a minha senha do banco é compartilhada com meu filho por exemplo eu acesso a caixa dele ele acessa a minha tá tudo bem quem garante que eu vou fazer isso que eu não vá fazer isso na empresa também ah eu tenho uma relação de confiança com o Bruno Bruno tô saindo de férias a minha senha é essa aqui se cai alguma coisa aí faz pra mim e tá tudo certo porque quer dizer tá tudo certo não tá tudo errado mas a minha cultura é essa então quando a gente fala de implementação a gente tem que ter depois em algum momento o processo da mudança da cultura que é treinar as pessoas pra que elas vivenciem a segurança esse é um ponto principal a gente nunca pode esquecer dentro de um projeto de segurança mesmo que seja só um projeto tecnológico pra comprar uma solução por exemplo de vou trocar o antivírus de toda empresa é um projeto porque tem o processo de compra depois tem a realização da POC tem a a implementação a instalação em todas as máquinas e falar com as pessoas pra que elas saibam porque que tá instalando um aplicativo novo na máquina dela e entenda pra que que aquilo serve senão não faz sentido ela vai olhar mais um que tá aqui e vai continuar baixando acessando o conteúdo que não deve né em algum por algum motivo vai talvez continuar baixando um aplicativo e pode trazer colocar a empresa em risco então a segurança tem que ser vivenciada e o Bruno escreveu ali com uma fonte diferente que é o ponto a gente agrega valor e segurança tem que ser vivenciada eu acho que esse é o grande pulo do gato pra que a segurança os projetos de segurança dê certo e que a gente saia de uma empresa né enquanto gerentes de projetos ou de contratados pra execução consultores fala assim aqui funcionou porque você viu as pessoas vivenciando aquele projeto aquela ação aquela entrega o que mais Bruno vamos lá vamos entender agora a parte das dificuldades executamos aqui temos um processo pra começar a execução de projetos de sistema de informação a nível estratégico teatro operacional quais são as principais dificuldades que a gente enfrenta em cada uma desses níveis da estratégia eu vou talvez sintetizar um pouco no estratégico é quando a gente normalmente tá falando com a alta gestão se a alta gestão não entender ou não ver valor ou olhar isso como ah é só mais uma ação de segurança não vai funcionar muitas vezes a gente comenta que se o executivo não tá com a equipe de projetos de segurança ou não dá aquele empoderamento e por exemplo chega um dia em uma reunião ou sai um comunicado dizendo caros funcionários caros colaboradores estamos mudando a cultura da empresa ou agora teremos segurança teremos privacidade no nosso dia a dia não vai funcionar porque normalmente você se espelha em quem tá acima de você então a liderança o o executivo tem que entender e dar valor pra essas ações no nível tático qual é o grande dificultador você já tá falando com nível gerencial que tá muito próximo da operação então às vezes os comentários deles é só mais uma coisa que a segurança tá implementando ou normalmente não fala nem segurança é mais um processo da TI isso pode colocar toda a estrutura por água abaixo acabei de lembrar de um lado estratégico dinheiro né o budget orçamento se a alta gestão não disponibilizar o orçamento necessário pra que as ações de segurança funcionem também não dá então normalmente a questão financeira ela é um fator crítico e até de sucesso de um projeto na operação normalmente as equipes são engolidas pela operação então a equipe que tá lá administrando a infraestrutura ela tem no mindset dela infraestrutura eu preciso deixar o firewall atualizado eu preciso deixar a rede aplicar os patches eu preciso fazer gestão de mudança porque eu tô subindo uma versão nova eu preciso comprar um servidor novo aonde entra a segurança não entra normalmente né hoje nem tanto mas a gente tinha isso muito enraizado então lembra de novo do relacionamento então ir conversando e se aproximando entendendo as dores da área da operação para poder falar olha essa sua dor de sempre estar com o sistema operacional desatualizado eu posso te ajudar em algum momento eu posso avaliar para você as vulnerabilidades e te dar um norte do que você precisa fazer primeiro então a segurança pode trazer essas informações para a operação e quando a gente tá falando depois de pessoas é a mudança da cultura então a gente precisa ter área de comunicação junto área de marketing se a gente não tiver os stakeholders e outros atores ali muito próximo a cultura não muda então a gente tem os melhores processos a melhor tecnologia e continua tendo os mesmos incidentes legal aqui então a gente basicamente tem nossas dificuldades em volta de pessoas liderantes que não compram ideia pessoas gerentes que encaram com burocracia tá ligado a pessoas também o pressional que não prioriza são insegurança aquela falta do comprometimento não tô vendo valor porque meu gerente já não vê valor então é só mais um negócio burocrático acho que tudo bem eu não fazer também meu gerente aqui não vai brigar comigo e mudança de cultura pessoas de novo então a maioria da dificuldade de projetos de segurança e formação a gente resume aqui a fazer com que as pessoas comprem a ideia e coloquem isso como prioridade no seu dia a dia exato tem a questão do financeiro também tá porque porque muitas soluções de segurança custam caro então pra dependendo do tipo de negócio às vezes fica inviável mas porém o risco também é alto né então a questão orçamentária é bem crítica pra segurança de um modo geral e como que a gente vai conseguir implementar um projeto de segurança de informação sem o apoio desse pessoal e sem essa liberação financeira a gente consegue? olha dá não vou dizer pra você que não dá não mas sabe trabalho de formiguinha você começa se a gente olhar pro COBIT o primeiro nível lá que é o ad hoc você tem uma pessoa falando de segurança dentro de uma empresa ou duas ou três e normalmente começa assim né tem uma pessoa dentro da TI que fala ah já ouvi falar de segurança tô falando de empresa que não tem nada 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 de segurança tá então é o trabalho de formiguinha conscientização o fator humano é o trabalho de formiguinha sempre né porque você faz uma ação no mês seguinte você faz a mesma ação e talvez as mesmas pessoas no mês ela entendeu no mês seguinte ela já não entende mais o mesmo conceito dá já trabalhei em empresa assim já que pra você implementar a política de segurança da informação foram seis anos tá demorou muito porque era ir convencendo uma pessoa convencer outra convencer aí começam a ter várias pessoas falando então é é possível sim é se você tiver uma pessoa legal vai agora o que vai acontecer aumentar demais o prazo e também assim a qualidade por mais competente que essa pessoa seja e ela não tem apoio vai ficar faltando alguma coisa porque não é do escopo do dia a dia dela por exemplo é quando eu olho pra um processo de contratação de pessoas segurança é envolvido e privacidade também coletar o menos possível de dados do candidato se eu não consigo me aproximar da pessoa que faz esse processo eu tenho uma curva de aprendizagem muito grande porque eu vou ter que estudar todo o processo de contratação de legislação pra entender quando eu trago essa pessoa pra perto e ela me explica olha Cris aqui eu preciso coletar essa informação o dado por exemplo de CPF dele porque é onde ele registra no sistema que eu faço que ele cadastra o currículo ah tá então vamos colocar segurança nesse processo como é que você faz você salva uma planilha aqui na sua área de trabalho salvo então não vamos mais salvar aqui ou vamos ter que colocar algum controle pra minimizar esse impacto então entende que quando você não tem essa pessoa mais próxima é tudo mais demorado é tudo mais custoso e difícil agora quando eu consigo né quando eu já tô ali numa fase 2 no nível 2 do COBIT onde eu tenho um grupo de pessoas falando sobre o tema já melhora quando eu vou pro nível 3 é porque eu já consegui vencer várias barreiras porque no nível 3 eu já tenho uma política então eu já consegui convencer a diretoria executiva que era extremamente importante ter uma política e ela foi aprovada pela alta gestão eu consegui publicar eu consegui falar com as pessoas sobre então esse nível né de vamos dizer maturidade impacta muito então só fechando o contexto todo é possível implementar com poucas pessoas é é custoso tempo é estresse e estudo muito estudo entendi e pegando esse agora num cenário não tão pessimista mas não tão otimista é pegando os próprios casos que você colocou né de ah vamos implementar no com o pessoal de recrutamento de seleção é indo aos poucos como que a gente consegue construir uma cultura de segurança que envolva todos os membros de uma empresa de uma equipe como que a gente vai mostrando olha pessoal a gente tá atingindo tal resultado ou ou a gente tá deixando de perder tal coisa por ter implementado isso quais estratégias a gente usa pra pra convencer o pessoal e construir essa cultura de segurança dentro de uma organização tá podemos ir pela dor essa não é tão legal e a dor é quando acontece um incidente quando acontece uma fraude então você perdeu alguma informação né que vai ser por um incidente obviamente então isso vai levar é as pessoas a falar hum agora eu sei porque que eu preciso de segurança tem a questão de regulamentação então eu preciso fazer porque é necessidade do negócio ou o caminho do amor né que a gente brinca que é quando a gente vê a necessidade mesmo e agrega valor pela dor ali só pra complementar é o que eu disse incidente fraude e vazamento de dados por exemplo as regulamentações elas podem vir de N possibilidades então lei geral de proteção de dados pessoais as instruções normativas quando eu tenho ações na bolsa de nova vai orque ou aqui na bolsa na do brasil elas podem vir por porque eu sou banco então o banco tem vários regulamentos que precisam ser atendidos e agora quando a empresa aí aí começa normalmente por um executivo ou pode vir por um gerente de segurança um coordenador de segurança uma equipe de segurança ou pessoas dentro da infra da engenharia de redes né porque o clássico é as pessoas virem da TI para segurança começam a ah vamos colocar um antivírus aqui ah vamos avaliar nossa todo eu vejo falando de segurança ataque cibernético hacker deixa eu entender melhor o que que é isso aqui para poder é implementar na empresa então aí começa ah vamos pegar lá a Cris que está trabalhando com é com conscientização com ou então já vi áreas de segurança nascer dentro do RH que é a pessoa que trabalha com treinamento então é vamos tem o Paulo aqui que colocou que é muito importante vem da necessidade de um cliente eu vendo para uma montadora e a montadora só contrata empresas que tenham responsabilidade social que é cuidem de diversidade e que tenha segurança na informação o pelo amor é quando né o pelo amor mas é aquela questão assim eu tenho uma pessoa que ela vai começar a puxar ela vai buscando essa fomentar um ponto importante também que pode acontecer ser um objetivo estratégico então chegou um diretor novo numa empresa e ele olha e fala assim olha eu quero ter segurança aqui coloca no objetivo estratégico é meta então vai trazendo insumos para que a segurança comece a crescer e hoje você vê salvos poucos negócios mas poucos mesmos que não precisa de segurança todos precisamos né todo tipo de negócio precisa por isso que muitas empresas cresceram muito nas consultorias cresceram teve o advento da pandemia já teve lá atrás da gripe aviária então cada vez que tem uma mudança estrutural talvez na nossa pensando no mundo né que é o caso da pandemia mundial ele traz uma mudança para os processos tecnológicos agora a gente tem a IA é o quanto a IA vai impactar na segurança das informações tem a lei geral de proteção de dados brigada que entra lá nas legislações e obriga a ter segurança então assim você tem legislações hoje que te obrigam mesmo a ter segurança e essa ponto do fornecedor do cliente né e fornecedor essa relação vem cada vez mais sendo fomentada no mercado então antes você via só empresas multinacionais com esse tipo de relacionamento hoje hoje você já tem as pequenas e até as grandes e as médias olhando para esse processo de avaliação de fornecedor de ter fornecedores conscientes então que tenham outras melhores práticas implementadas e é bem importante isso para para fomentar essa cultura de segurança tem muito evento né então quando a gente teve copa do mundo no brasil os jogos olímpicos foi fomentado bastante sobre e a gente vê cada vez mais noticiários sobre usando o termo errado mas os ataques de hackers né vazamento de dados a meta foi multada então isso também faz com que as empresas se assustem um pouco e falam deixa eu entender melhor o porquê ter segurança porque que é importante é ter uma equipe e as equipes hoje das empresas que já tem só crescido então o número de profissionais trabalhando com segurança aumentou muito e a gente tem um déficit grande de vagas e os profissionais disponíveis no mercado então tem vários programas que a gente vê para trazer pessoas para área de segurança então muitas vezes vocês podem até encontrar por exemplo gerentes de projeto que hoje estão em segurança porque acaba migrando ou pessoas de segurança que subiram para gerentes de projetos e vão para as empresas apoiá-las a implementar segurança pessoal vocês podem ir mandando as perguntas aqui no chat para a gente tá que a gente vai respondendo vocês Cris entendendo aqui por exemplo projetos que a gente implemente por regulamentação ou pelo amor como você disse como que a gente acompanha os resultados dessas iniciativas pela regulamentação acredito que seja a gente tem um resultado a ser alcançado que a gente consegue medir facilmente porque já vem talvez pela própria normativa que a gente recebe mas e quando a gente vai implementar uma ação de segurança pelo amor como a gente define um resultado ótimo para a gente como a gente acompanha ele dentro da nossa estratégia sempre que a gente tiver projetos de segurança é bom e é bem importante definir os indicadores e para poder mostrar a evolução então por exemplo estou implementando uma ISO 27001 porque eu quero ter a ISO mas eu não estou preparado para certificar então vamos traçar uma meta de avaliação de maturidade normalmente você começa com uma maturidade baixa ali em torno de 1 numa escala de 1 a 5 e traça essa meta para o ano seguinte eu quero chegar em 2 a meta para 5 anos ou para 3 anos e deixe isso claro e vá mostrando esses resultados para a diretoria e consequentemente quando você vai melhorando a sua maturidade o seu risco vai diminuindo outras fontes quando você diminui a quantidade de incidentes então uma empresa tinha muito incidente começou a implementar segurança a quantidade de incidentes vai diminuindo são outros tipos de indicadores para empresas que estão buscando certificação para atender um cliente a certificação é o seu grande indicador de sucesso desse projeto e ter essa a certificação traz um reconhecimento muito grande no mercado é igual a gente tinha aquela empresa certificada 9 mil é um escopo pequeno mas você divulga que a empresa toda está certificada em 9 mil para segurança também é assim e a gente não tem muitas empresas certificadas então isso é um é um baita diferencial de mercado mas o ponto chave é ter indicador para mostrar indicador de risco o seu mapa de calor vai diminuindo os riscos lá muito alto esse indicador de avaliação de maturidade que ele vai mostrando a evolução dos seus processos você começa a ver as pessoas dentro da organização falando da segurança é um caminho mais feliz quando você vai pelo amor e pela regulamentação tá eu estou vendo a pergunta da Juliana ou um comentário ela ainda está terminando de digitar o resto da pergunta porque acredito que tem a limitação aqui tem uns pontinhos ali já já ela complementa o final da pergunta acho que a gente consegue Cris indo pelo caminho feliz do amor a alta gestão apoia a iniciativa é estratégico para a empresa mas por ser estratégico tem muita pressão e pressa para implementar a segurança da informação mas essa implantação mexe com muitas áreas processos e as pessoas estão engolidas pela operação tem pouco tempo para focar nos processos como trazer essas pessoas para o nosso lado e conciliar com o prazo curto a mágica da segurança está fazendo efeito estou brincando Juliana esse eu acho que é um dos pontos hoje você vê todas as empresas extremamente aceleradas não tem diferença o relato dela deixa isso muito claro e parece que estão afogadas na operação o tempo todo qual é a parte boa que a gente pode levar em alguns casos quando a gente implementa a segurança a gente diminui um pouco o afogamento delas usando uma palavra que não tão boa mas você pode melhorar o dia a dia dessa equipe ou indo mostrar pelo risco hoje do jeito que você está na sua operação o seu risco de ter um ataque cibernético de ter vazamento de informações de disponibilidade é muito alto se você me ouvir por 10 minutos uma vez por mês e a gente começar a mudar um processo por vez o seu risco de 5 muito alto vai cair para 1 muito alto então isso traz essa mudança o curto prazo é um problema porque qual é um desafio de segurança que é o mesmo desafio que quem trabalha com processo tem é a pessoa falar muitas vezes eles não comentam como eles trabalham porque eles têm medo as pessoas têm medo de dizer que ah, então aqui no meu processo eu uso um software craqueado porque ele facilita a minha vida mas meu gestor não sabe porque, por exemplo o I Love PDF algumas soluções assim que juntam os PDFs isso facilita demais minha vida só que o meu gestor não sabe e aí a gente vai lá e fala assim tem um problema de segurança aqui o que a gente pode fazer propor uma solução né, olha eu vou conseguir se você eu vou trazer uma solução melhor pra você e você não precisa mais ter este medo de falar com o seu gestor porque agora a solução é mais robusta então Juliana o curto prazo é um desafio pra todas as empresas pra todos nós consultores especialistas de segurança porque é realmente a a fonte maior de desafio então Marcos se a gente bloque se a gente soubesse era fácil bloquear porque grita mesmo realmente só que tem a questão cultura sabe tem empresa que aí falando desse controle de usar software não homologado que o usuário ainda tem permissão de instalar os aplicativos então pra tirar isso é meio cultura porque tem empresa que diz assim que quando você não dá autonomia você tá cortando o como é que é a palavra cortando a o desenvolvimento criativo das pessoas pra desenvolver inovação eu já escutei tanta coisa sobre isso então é o passo de formiguinha ali que a a Juliana comentou sabe em alguns momentos a gente esbarra no negócio na hora da implementação uma sugestão né que eu uso que eu falei lá atrás é tá perto principalmente de um gerente dessa equipe de um coordenador a hora que esse coordenador entende que é melhor segurança mas aí ele consegue Cris usa o Bruno pra fazer o que você precisa ele te dá um recurso Bruno vem cá vamos lá esse mês vamos fazer só essa mudança de processo tá bom vamos mas esse eu acho que é o maior desafio sabe esse time de conseguir tirar uma pessoa daquela operação pra poder vir pra segurança e mudar esses processos e o engolidas é o tempo todo a gente também de segurança tá sim sabe parece que a gente tá no meio de uma tempestade e todas as empresas eu participo de um grupo de security officers né de responsáveis de segurança tem 15 empresas lá toda reunião mensal que a gente tem aí nossa aqui tá muito puxado e os problemas são exatamente os mesmos em todas as empresas as únicas que escapam um pouquinho é quando tem um auditor ali no cangote porque ele veio auditar você por conta de uma regulamentação e aí você pode ser multado aí essas tem um pouco mais de fôlego do resto é tudo igual gente problemas com quantidade de troca de senha habilitação de MFA não consegue executar os projetos no prazo porque as equipes não estão disponíveis eu acho que o projeto de segurança a sua implementação normalmente bate no fator humano Cris ainda pegando o ganho da pergunta da Juliana aqui quando a gente tem esse essa iniciativa estratégica que é importante para a empresa em algum curto prazo nesses cenários é comum alguma empresa fazer alguma ação de incentivo alguma estratégia de gamificação para fazer com que as pessoas sintam mais não vontade mas aptas e comprometidas a ajudar a implementação daquilo no dia a dia tem alguma prática comum no mercado para incentivo? tem tem sim cada empresa tem que avaliar o seu tipo de colaborador e funcionário e a partir daí traçar o seu plano de conscientização e de incentivo e de incentivo para esse funcionário então uma das estratégias é usar gamificação e não adianta você só gamificar você tem que dar prêmio tem que dar desafio desafio semanal mostrar ali olha quem cumprir todas as atividades dessa semana ganha uma Alexa não sei aí depende muito do orçamento que aquela equipe tem mas isso traz um movimento dentro da empresa normalmente então quando você quer fomentar com que as pessoas falem mais de segurança é uma boa estratégia mas não é a única porque gamificação normalmente é o público mais jovem se você tem uma empresa que tem um nível de idades muito grande então você tem terceira idade tem ali os médios e tem a galerinha jovem bem jovenzinha ali na faixa dos 18 20 20 e pouco essa galera ama gamificação se você tem aqueles senhores que tá lá na empresa há 30 anos ele não quer saber de gamificação pra ele você tem que sentar do lado explicar o que é segurança mostrar ali na mesa dele ou no dia a dia dele o porquê porque ele vai falar assim eu fiz isso a minha vida inteira filha eu trabalhei numa construtora e tinha os engenheiros antigos lá de empresa que eles desenhavam a nanquinha ainda então ficava o projeto em cima da mesa e um dia eu cheguei sentei do lado de um senhorzinho assim olha não é legal você deixar esse projeto assim em cima da mesa ele é minha filha eu trabalhei aqui a vida toda ninguém entra na minha sala só eu aí eu falei assim então mas não é só o senhor que entra aqui tem outras pessoas tem toda a equipe de manutenção tal não todo mundo aqui é muito tranquilo eu conheço todo mundo e realmente ele conhecia mesmo tava lá trinta e tantos anos na empresa mas ele não entendia ou ele não enxergava o risco e com ele não ia entrar numa plataforma de gamificação nunca então quando a gente vai traçar estratégias de conscientização e educação eu tenho que ter palestras presenciais voltamos pro presencial porque as pessoas querem ter ali aquele momento de integração de saber quem é a Cris né a garota do cabelo azul tem um momento que eu posso fazer um webinar curto ninguém mais suporta o webinar muito grandes né então a gente faz um webinar mais curtinho dentro das organizações porque as pessoas às vezes não querem parar pra falar de um tema que eles não querem ouvir eu posso ir pra ações como por exemplo um café eu chego e falo assim vou fazer um bate-papo com a equipe de RH não levo o powerpoint igual eu tô fazendo aqui com vocês não trouxe powerpoint e a conversa é aberta é mesmo talk show como que vocês quiserem chamar a gente chama de café café com a segurança a gente chega lá pessoal e aí contem sobre quais são as dificuldades o que que vocês precisam como é que a gente pode te apoiar coloque à disposição e aí aparece muita coisa a gente é muito legal tem as ações de usar mais redes sociais pra falar por exemplo quem usa pacote Microsoft tem Yammer tem comunicados dá pra fazer gibi tem gente que lê gibi voltou a ler e acha muito interessante porque leva pra casa tem uma ação que a gente viu recentemente que são fichas educativas e que você pode levar pra casa e mostrar pro seu filho o que é segurança e já introduzir esse tema com as crianças que eu acho fantástico né eu tenho um filho de 17 anos e ele fala pra minha mãe eu sei mais de segurança do que muita gente porque eu nasci escutando você falar de segurança quando você quer mudar essa cultura então essas ações de segurança quanto mais diversificado possível melhor trazer pessoas de fora porque as vezes o santo de casa não faz milagre fazer ações por público então assim eu vou tô montando uma campanha e vou disponibilizar o mesmo conteúdo pra todo mundo não vai dar certo porque quem é técnico quer uma coisa mais rápida quem é administrativo já consome melhor aquele conteúdo mais mastigado pra diretorias né pros executivos tem que ser rápido montar guias então assim ah eu tenho lá um folder como configurar meu celular de forma segura coisas jovens coisas diferentes então assim momento de conscientizar né de troca de experiência tem que ser mais abrangente possível então esse é um fator bem esse é um projeto muito legal né porque a gente volta lá de novo fator humano então falar com as pessoas as campanhas de phishing teste então montem ali o seu usem marca não usa como é que eu faço tem soluções pra fazer testem em base periódica tem os seus indicadores então primeira vez que você porque um projeto aí eu posso chamar de um projeto de conscientização de ano um ano toda empresa vai ter seu projeto diferente então ter escalado ter esses indicadores pra poder mostrar principalmente pra alta gestão o quanto tá sendo eficiente essas ações e este investimento legal Cris Cris a gente tá se encaminhando pro final aqui queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá trabalhando com gerenciamento de projetos em segurança de informação uma recomendação de livro com recomendação de curso seu momento nossa pegou agora hein bom eu eu sou um pouco suspeita pra falar de de segurança e de gerenciamento de projeto de modo geral porque eu gosto muito muito mesmo da área né sou apaixonada por isso aqui então vocês perceberam que eu falo bastante e e é melhor que seja assim mais falado mais dinâmico mesmo é gerenciar projetos de segurança tem toda uma complexidade como a gente conversou agora né esse tempo porque é envolve muito pessoas e muitos recursos financeiros não são tão baratos os projetos de segurança é ter um gerente de projeto é de extrema importância porque ele vai desculpem o termo tocar o bumbo pra você ali ó Cris agora você precisa fazer isso porque eu tô na operação eu tô no dia a dia eu quero desenvolver a norma eu quero fazer análise de risco eu quero isso então se não tiver uma pessoa pra falar Cris agora você tem que parar e vamos fazer tal coisa às vezes eu fico lá vou embora igual aqui né vambora falando 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 então a figura do gerente de projeto é muito boa porque ele dá um apoio pra gente no meu caso como virando um pouco o chapéu como gestora coordena uma equipe ter um gerente de projeto ali comigo pra falar pra me ajudar a escrever os relatórios e ter essa estrutura de projetos ajuda demais tem empresa que trabalha com projetos ágeis tem empresas que trabalham com projetos mais estruturados pelo PMBOK não importa a metodologia tem que ser aquela que funcione pra aquela equipe a minha equipe gosta de trabalhar com métodos mais ágeis então eles usam mais planner por exemplo que acham mais fácil ficar mudando os cards de lugar trelo tem N soluções então isso eu acho que esse feeling o gerente de projeto tem que ter de entender o que funciona pra aquela equipe ou pra aquela empresa ou pra aquele gestor que ele tá apoiando ajudar com as questões de risco sabe olhar pra aquele projeto e falar olha tá com o prazo muito apertado isso aqui a gente precisa melhorar porque historicamente já vai ter algum problema já vai dar ruim ali e quanto a leitura eu acho que todo gerente de projeto que queira trabalhar com segurança deveria conhecer um pouquinho então fazer ali um curso rápido sobre a ISO 27001 é bem interessante porque você tem ideia do que a gente tá falando quando você entra numa equipe de projeto de segurança você vê um bando de gente ali falando não, porque a confidencialidade de integridade porque o hacker porque o hanser porque o incidente porque o xdr você fala assim do que que esse povo tá falando então ter uma uma visão generalista dos conceitos básicos de segurança é bem importante então tem vários cursos de ISO 27001 então entender um pouquinho talvez de continuidade pra quem é mais técnico né e aí cada um se aventura pelo lado que tem mais conforto mesmo né entender o que que é um fire um IPS um IDS né um roteador onde é que eu coloco que arquitetura que eu uso é nuvem é cloud então também isso é importante mas mais pra quem já é mais técnico que vai tocar projetos mais técnicos então entende o que tá sendo falado mas eu acho que o grande é recado é façam com muito amor isso ajuda e assim entenda o lado das pessoas se a gente não se coloca no lugar de quem tá na ponta que nem a Juliana falou né as pessoas estão realmente esse ano foi um ano muito atípico pra muita gente então se colocar lá do do lado e entender porque que aquela pessoa não tá querendo colaborar e você falou uma, duas, três vezes olha precisa mudar o processo a pessoa tá vencendo o prazo tá como é que eu te ajudo aí provavelmente quando você muda o discurso as coisas andam melhor andam mais fácil então o relacionamento é importante às vezes o ponto não é técnico é o relacionamento então quando o Bruno me perguntou de algum curso algum livro eu acho que a gente precisa focar muito no lado humano mesmo sabe de entender a pessoa entender às vezes até a expressão dela olha pra Cris a Cris tá assim ou assim então quando eu tô brava eu fico assim tô entediada não quero saber tô aqui nossa o que que eu tô fazendo aqui agora quando eu tô mais alegre mais vibrante então eu tô feliz com aquilo que eu tô falando então eu tô falando com amor eu tô fazendo com amor então isso eu acho que é bem importante sabe Bruno show Cris a gente tá encerrando aqui quero agradecer você pelo seu tempo pela sua disponibilidade por vir aqui conversar com a gente sobre um tema tão legal a gente vê o amor nos seus olhos quando fala pra gente sobre esse assunto então muito 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 obrigado pelo seu tempo sempre que precisar tô por aqui e o pessoal também né podem me procurar lá no no LinkedIn não vou colocar aqui agora mas é Cristiane Rodrigues e se colocar RNP no final vai aparecer só tem eu do cabelo azul lá nesse termo eu adiciono todo mundo que me pedir lá tá podem me procurar depois peça o meu e-mail pro pessoal aqui né se precisarem ah quero uma dúvida quero conversar mais sobre conscientização então fiquem à vontade eu vou colocar aqui se eu colocar aqui aparece pra todo mundo né parece parece sim ah então vou colocar meu e-mail pessoal aqui peraí inclusive pessoal se vocês quiserem aproveitar deixar o LinkedIn de vocês aqui pra vocês se conectarem é o momento que a gente tá aqui todo mundo interessado no mesmo assunto então provavelmente a gente interage com alguma coisa no LinkedIn o algoritmo entrega a gente vai cada vez mais ter informação ali sendo entregue pra gente organicamente de um assunto que é interesse comum de todo mundo que tá aqui então fiquem à vontade pra compartilhar o LinkedIn de vocês também a Cris mandou aqui ó o link do e-mail dela quem quiser tirar mais alguma dúvida marcar um papo o LinkedIn aproveita e adicione então obrigado Cris obrigado a todo mundo que participou aqui do nosso webinar a gente eu mandei aqui durante o nosso nosso bate-papo nessa finalização sobre a nossa pesquisa sobre o evento vou mandar mais uma vez respondam e ajudem a gente a melhorar para os próximos sigam o PMI nas redes sociais a gente está sempre toda semana realizando eventos aqui pra vocês sigam lá nosso site PMI.org lá vocês têm acesso a todas as informações no Instagram PMI.df pra vocês terem acesso mais rápido ter mais atualização no dia a dia sobre quais são os próximos e no LinkedIn PMI.df também Jaqueline a gravação vai ficar gravada a gente vai colocar esse bate-papo lá no YouTube e depois a gente disponibiliza pra vocês lá pelo Simpla que vai uma notificação pra vocês por e-mail também beleza? pessoal novamente obrigado boa noite a todo mundo e até a próxima obrigada eu tchau gente tchau